Então, a questão sobre Simão Bolívar. Simão Bolívar era socialista, como alguns pensam, porque Hugo Chávez misturou ideias bolivarianas com o socialismo para criar o seu socialismo. E, ao contrário do pensamento da maioria, Simão Bolívar não era socialista. Ele sonhava com a América Latina unida, sobretudo a América Hispânica, sob uma única bandeira, a bandeira da Grande Colômbia. E o Hugo Chávez pegou esse elemento, elemento de união latino-americana para desenvolver uma unidade latino-americana e resgatou esse discurso para fazer o seu socialismo. socialismo, socialismo entre aspas. E nesse sentido, galera, o que eu devo falar? O Simão Bolívar era membro de uma elite, a chamada elite crioula venezuelana, e que tinha em outros territórios sul-americanos, sobretudo, também. Essa elite, até hoje, tinha o poder nas mãos. O Hugo Chávez assumiu o poder, a elite teve o poder surrupiado, vamos dizer assim. E, nesse atuado, eles fazem manobras, usam das pessoas como massa de manobra para tanto. Não que o outro lado não use, mas é um jogo de poder que um quer continuar no poder e o outro quer tomar o poder para si. E, nisso, usam a população como um cabo de guerra. Estão um pouco se lixando com os interesses da população, nesse sentido. Mas, vamos falar, Simão Bolívar e muitos outros líderes, eles defendiam a criação de um único país hispânico, no continente sul-americano, a Grande Colômbia. País esse que não deu certo, porque houve rixas entre a liderança. O próprio Simão Bolívar, ele foi capturado, morreu no exílio, e morreu sem ter o sonho realizado de construir uma América Latina unida sobre a bandeira da Grande Colômbia. E Hugo Chávez, ele resgata esse discurso, para fazer uma mistureba e desenvolver o que ele chamou de socialismo do século XXI, que também não tem nada de socialismo. É isso que eu tinha que falar. Espero que todos dêem o joinha do joinha, acionar os sininhos das notificações, inscreva-se no meu canal e falo aí uma coisa a mais. Simão Bolívar, que fique bem claro, não era socialista.